A Organização Mundial da Saúde alerta. A pandemia é uma grande onda e o novo coronavírus não se comporta como as doenças sazonais. Com o crescimento de novos contágeos nos últimos dias, a Espanha entrou na mira dos outros países europeus. Assim como a França, hoje a Alemanha aconselhou seus cidadãos a evitar as viagens às regiões mais afetadas, como Barcelona. O Reino Unido impôs quarentena aos turistas que voltam da Espanha. O governo de Madri determinou o uso obrigatório de máscaras e limitou as reuniões em até 10 pessoas nos espaços públicos na capital espanhola. Para a Organização Mundial da Saúde, o ressurgimento de surtos na Espanha e em outros países, em pleno verão, prova que o comportamento do novo coronavírus é muito diferente de outras doenças, como a influenza. A porta-voz da entidade, Margaret Harris, explicou que as pessoas ainda pensam em estações do ano, mas que a covid-19 não é sazonal e que a pandemia é uma grande onda, que já infectou 16 milhões e 600 mil pacientes e causou 657 mil mortes. A rede social Twitter suspendeu temporariamente a conta do filho do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump Jr. postou um vídeo defendendo o uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Vários estudos apontam que o medicamento não é eficaz neste caso. E um cientista acusou o governo chinês de encobrir o início da pandemia em uma entrevista ao programa Panorama da BBC Britânica. O professor titular de doenças infecciosas da Universidade de Hong Kong, Yuen Kwok Jung, disse que diagnosticou uma família com um novo coronavírus na cidade de Shenzhen. Algumas pessoas da família estiveram em Wuhan, berço da pandemia. Ele disse que alertou imediatamente as autoridades no dia 12 de janeiro sobre a possibilidade de transmissão entre humanos. Mas o anúncio oficial só foi feito no dia 19. Yuen Kwok Jung acusa o governo de resposta lenta à pandemia e de destruir evidências físicas. Em resposta, a embaixada da China no Reino Unido justificou as ações para não haver pânico entre a população nos primeiros dias da pandemia.